Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carlos, sou médico veterinário aqui na Pigovete e eu resolvi gravar esse vídeo porque tem muitas pessoas me questionando sobre o coronavírus em cães e gatos. Então, assim, o coronavírus é uma família de vírus e dentro dessa família existem vários gêneros de vírus que podem afetar cão e gato. Porém, esses gêneros que afetam cão e gato não é o Covid-19, que é o coronavírus que tem feito a pandemia mundial aí sobre o coronavírus e essa quarentena que a gente está tendo. Então, assim, o coronavírus, na verdade, ele foi descoberto em 1960 e hoje em dia para cães a gente tem até uma vacina que pode proteger o seu animal contra a coronavirose, mas em cães ele causa um problema gástrico, ele causa uma gastroenterite, uma gastroenterite podendo ser sanguinolenta ou não. Nos gatos, por exemplo, ele causa pif, que é a peritonite infecciosa felina e para eles a gente não tem vacina, mas eles fazem parte de uma família completamente diferente do Covid-19. Então, nosso apelo aqui é para informar vocês que o Covid-19 não vai pegar no seu animal e o seu animal não vai passar para você também o Covid-19. O que a gente pede aqui para as pessoas que derem positivo é que evitem o contato, principalmente tossir, pois o pelo do seu animal ele pode servir como um carreador do vírus para outras pessoas, mas o seu animal ele não vai apresentar sintomas nenhum, tá? Então, cuidado com o que vocês estão ouvindo sobre animal ter coronavirose. Tem pessoas que já estão abandonando os animais por conta disso e não é o nosso intuito, tá? Então, fica aí o meu apelo. Coronavírus, o Covid-19 não passa para os animais e os animais não passam para a gente, tá? Então, aproveita essa fase de quarentena, curta o seu pet, dê bastante amor, bastante carinho, pois é isso que eles precisam na verdade, tá bom? Se ficou alguma dúvida, o nosso Instagram aqui da clínica é o pigovete.clinica, tá? O meu pessoal é o pigovete, manda lá sua mensagem para a gente que eu vou ficar bem feliz em responder, tá? Fiquem em casa e que isso passe o mais rápido possível. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.